Neste momento o que temos disponível é a exposição permanente de luz e matéria aqui no Laboratório Químico, temos ainda a exposição temporária e médium, matemática e natureza e a visita ao Gabinete de Física no Colégio de Jesus. Os turistas, e podem espreitar ali o nosso livro de comentários em geral, eles gostam muito, em particular, da exposição permanente, ficam muito impressionados, e o Gabinete de Física, e claro também das exposições temporárias, mas em especial o espaço em si, o edifício do Laboratório Químico. A nossa parceria com a visita do circuito turístico este ano tem dado mais frutos, portanto nós estamos integrados no bilhete conjunto da Universidade de Coimbra, que inclui a clara Biblioteca Joanina e a Saúde dos Capelos, e este ano temos recebido bastantes mais turistas. Na cafeteria do museu, portanto, eles têm uma programação própria, têm havido algumas noites com DJs, e o museu tem feito ultimamente um programa que se chama Café Consciência, e em princípio estará previsto um para o início da próxima temporada, de setembro a outubro. Neste espaço encontramos hambúrgueres, crepes montaditos, um bom ambiente, boa música e uma boa localização. Legenda Adriana Zanotto